Música Boa noite galera, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo, seja bem vindo ao meu canal Gente, estou aqui em Inferno Velho e olha aí, São João de Inferno Velho aqui Isso aí gente, São João de Inferno Velho aqui, não está na... Eu estou aqui,osa, wir de link do vídeo rsrsrs parte a opção do vídeo, todos os outros 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 longest N artists colocaram a polis delivery, seus gestos luôn X ,iz付ino a polis levar a polis Todos os outros 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 contribuíram E olha que tá chovendo com caramba, viu gente? E aí, meu Linha? Muita chuva, mas olha como é que tá aqui, todo mundo aqui na expectativa e aguardando pra que comece e até agora a gente não começou, tava marcado pra começar de sete horas. A gente tava marcado pra começar de sete horas e até agora ainda nada. Olha aí, ó, um armado de gente, muita gente aguardando, muita gente com sobrinha a brincar o São João aqui com... Tá assim, muita barraca, muita barraca. E o São João hoje tá de frente do recreio operário e olha com tanta barraca aqui. E aí, o São João, vamos ver mais uma vez. Tá aparecendo que vai começar agora. Boa noite, galera! Eu vou desligar esse negócio aqui, tá feliz, hein, velho? Olha como é que tá. Tá prontinho aqui, viu? Com vocês, ó, o maior representante da nossa música agora de tira. E aí, ó, o maior representante da nossa música pra todo o Brasil. Com vocês, o povo de São João de Ferravalho. São João de Ferravalho, hein, ó. E aí, ó, o maior representante da nossa música, ó, na FIRAC, Vem cá, pra nós, que é o maior representante da nossa música. Vamos ver aí, hein. Muita barraca aí, gente E a banda tá começando agora E aí, meu garoto Olha a fera É isso aí Tá começando agora a banda Agora que a banda tá começando E agora que a primeira banda tá começando Vamos lá ver E muita chuva Muita chuva, mas tem em pé no velho Chovendo bastante Cuidado com essa chuva E aí A primeira banda, a primeira banda acabou de começar Vamos lá Vamos lá Muita chuva Tá aqui, a coisa do velho Começando uma chanta O coro do robo Sem toda a raiva Entra o poder Eu sou do meu Eu venho sozinho Vendo na pura Eu não sei o que Da velha Minha felicidade Fala a vontade De entrar em coração Que eu só vou dar Segue a luz do colher Que todos saibam E guardem o coração Já me vai bater E eu não me olhei Qual a beleza espantiga no bairro? O motor vai perder, se a roda vai é bem Tá o doce, é pra mim, pra esse cara é melhor Pois eu venho pra mim, me canta a gente assim A roda fica a chegada do amor A tua manhã vem, não se espera nem vem Hoje eu tô grande, eu tô de volta e me fazer E com toda certeza, me barra com a beleza O motor vai perder, se a roda vai é bem E com toda certeza, me barra com a beleza E com toda certeza, me barra com a beleza E com toda certeza, me barra com a beleza E com toda certeza, me barra com a beleza Qual a beleza espantiga no bairro? Muita joga o inferno velho, olha aí Pensa bacana, mas o patinho Muita joga o inferno vai é bem Maravilha queci é o adventurous Muita joga o inferno velho, olha aí E com toda certeza, me quer dar E com toda certeza, me barra com a beleza E com toda certeza, me barra com a beleza Vejam abergeradimia, oma significa a让 Em sua vida, em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida Em sua vida, em sua vida, em sua vida E diz que deseja rever Saudade não saia Eu quero o que sente E diz que voltou e não sofreu E me dar a vontade Mas isso não me acordou Saudade não saia Foi feliz em saber Pois não sofreu Porém sempre devia sonhar Com a alma E me desligar Saudade não saia Eu tiro e sofro E me derrubou e não sofreu Mas quem que der a vontade Quem vai ser bom Eu matou Saudade não saia Eu amarei Mas o que você pode dizer Eu sou o que eu for Saudade não saia Saudade não saia Saudade não saia Saudade não saia É com o garoto Saudade não saia 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 Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí.